E é exatamente isso que você leu no título, finalmente! Temos agora notícias concretas sobre novos episódios de One Piece. Se você é fã desse anime, pode se alegrar, pois agora mais de 100 novos episódios foram cadastrados no sistema da Netflix. Mas calma, que esses episódios ainda não foram lançados. Assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou estar explicando tudo aqui pra vocês acerca desse novo lançamento. Inclusive, também estarei falando sobre quais serão os episódios que estarão sendo lançados e também quais arcos, quais temporadas estarão chegando nesse lançamento. E ó, eu vou te dizer, eu realmente me surpreendi dessa vez. Eu não esperava que a Netflix fosse fazer um lançamento tão gigantesco como tá parecendo que ela vai fazer. E uma novidade também muito boa é que além dos mais de 100 novos episódios que a Netflix vai estar lançando, também terá um crossover entre One Piece e Dragon Ball. Sim, essa é uma das novidades que estará acontecendo nesse novo lançamento. Quem diria, hein? Um crossover entre dois animes gigantescos como Dragon Ball e One Piece. Isso vai ser muito bom. E é exatamente como eu falei, né? São mais de 100 episódios que foram cadastrados no sistema da Netflix. Mas calma, esses episódios ainda não foram lançados. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Pois aqui, eu vou te explicar tudo direitinho. Então não perde nenhum detalhe. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de conteúdo sobre animes, já se inscreve aqui no canal. Por dia da semana, eu trago vários vídeos com conteúdo e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, quer realmente se manter por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho. Inclusive, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim você vai estar ajudando o canal. E de quebra, ainda vai ter acesso ao grupo e alguns outros benefícios. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. Eu agradeço a todos os membros que estão apoiando o canal mensalmente. E vocês são muito especiais. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, rapaziada, como eu falei pra vocês, né? Já faz um tempo que foram lançados novos episódios de One Piece. O último lançamento foi o arco de Mariana Ford, que não foi tão bem assim. E por esse arco não ter ido tão bem, muitas pessoas estavam acreditando que a Netflix iria dar até uma pausa, né? No lançamento de novos episódios. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu realmente achei assim, né? Que a Netflix iria demorar muito mais pra lançar novos episódios de One Piece. Mas, pelo visto, contrariando a ideia da maioria, ela vai querer estar lançando novos episódios muito em breve. E eu digo isso porque mais de 100 novos episódios foram cadastrados no sistema interno da Netflix. E esses episódios são referentes a duas temporadas de One Piece. E essas duas temporadas abordam dois arcos. O primeiro deles é o arco dos Homens Peixes, que é o arco onde o Luffy vai lá pra debaixo do mar pra continuar a sua aventura. E o segundo arco é o tão amado e odiado arco de Punk Hazard, que vem após a finalização do arco dos Homens Peixes. E enquanto o arco da Ilha dos Homens Peixes tem 58 episódios, o arco de Punk Hazard tem 54. Ou seja, somando os dois, são mais de 100 novos episódios cadastrados no sistema da Netflix. E ó, sempre que a Netflix cadastra novos episódios, novos arcos, novas temporadas no seu sistema, é questão de tempo pra esses episódios aparecerem e serem lançados oficialmente no catálogo aberto pra todos. Até o momento, lá na aba de novidades da Netflix, que é aberta para todo o público, ainda não foi divulgado a data que esses episódios estarão sendo lançados e também não foi dito se esses dois arcos irão ser lançados juntos. Então eu vou falar aqui algumas teorias acerca de tudo isso. A primeira é que provavelmente esses dois arcos não irão ser lançados juntos. Sim, é bem possível mesmo, tipo, é quase 90% de certeza que a Netflix vai lançar primeiro um e depois o outro. Sendo assim, de acordo com essa teoria, primeiro vai ser lançado o arco da Ilha dos Homens Peixes e depois o arco de Punk Hazard. E agora que foi divulgada essa informação que essas duas temporadas foram cadastradas no sistema interno da Netflix, tem muita gente já criando expectativa e achando que essa temporada vai estar sendo lançada no dia 1 de maio, que é agora na semana que vem. Mas rapaziada, é melhor abaixar um pouco dessas expectativas, pois como eu já falei, a data desse novo lançamento ainda nem apareceu na aba de novidades da Netflix. Então é bem provável que ela vá lançar assim, né, uma nova temporada de One Piece sem fazer nenhum marketing por cima, sem avisar previamente. Então eu acho bem difícil que ela lance já agora em maio. Eu acho bem mais possível que ela lance lá pra junho ou julho no máximo. Pelo menos o primeiro arco, que é o arco da Ilha dos Homens Peixes. Já o arco de Punk Hazard, eu acredito que vai sair lá pra setembro ou outubro. Eu realmente não acho que a Netflix vai deixar pra lançar aí lá pra novembro, dezembro. Na verdade, eu acho que Punk Hazard vai ser o último arco lançado de One Piece dublado esse ano. Ou seja, ano que vem sairá uma parte final da dublagem, onde vão ser os últimos arcos até chegar no arco de Egghead, que é o último arco lançado de One Piece. Mas calma, não sai do vídeo ainda. As novidades ainda não acabaram. Sim, tem uma novidade muito épica. E essa novidade se refere simplesmente a um crossover que também foi cadastrado no sistema da Netflix. E esse crossover envolve três animes, que é One Piece, Dragon Ball e outro anime um pouco menos conhecido que é Toriko. Esses três animes fizeram um crossover no episódio 590. E é creito ou não, esse episódio foi cadastrado no sistema da Netflix. Ou seja, pela primeira vez teremos um crossover sendo lançado na Netflix Brasil. Inclusive, é bem provável que esse crossover seja lançado, dublado. Isso é realmente muito espetacular. Eu tô muito ansioso pra ver como vai ser esse episódio na Netflix. E é isso aí, rapaziada. Pelo visto, a dublagem de One Piece tá realmente muito avançada. Como já vimos aí, né, Punk Hazard já está pronto pra ser lançado. Só falta a Netflix desse dia, a data certinha. Então, pelo visto, realmente atuou e bateu a sua meta. Ela tem uma meta de dublar mundialmente até Punk Hazard ainda esse ano. E pelo visto, né, se já chegou no Brasil, com toda certeza em outros países também já tá tudo certo. Então, a Toy realmente conseguiu cumprir com a sua missão. E ano que vem já é batido que a Netflix vai conseguir, de fato, terminar a dublagem de One Piece. Isso é realmente muito bom, pois depois disso, ela vai poder focar em outros animes. E é bem possível também que com terminar, né, da dublagem de One Piece, a Netflix consiga também começar a lançar um assim, no dub de One Piece. Como vocês bem sabem, One Piece tem um novo episódio toda semana. Então, assim que eles terminarem toda a dublagem de One Piece, é bem capaz de eles agora conseguirem fazer um assim, o dub, que é, já lançar um novo episódio dublado, ou dublar ele muito rápido, no máximo em uma semana. Isso vai ser realmente muito bom, pois tem uma acessibilidade muito maior pra quem só acompanha One Piece de forma dublada. E outra coisa também muito positiva é que a Netflix vai conseguir focar em outros animes. Vai que com terminar de One Piece dublado, vai que ela agora começa também a focar em Naruto Shippuden. Vai que, né? Já é certo que a dublagem Naruto Shippuden vai voltar, só não sabemos quando. Mas vai que agora vai, não é mesmo? Ou pode simplesmente só acontecer da Netflix continuar deixando Naruto de lado assim, né? Esquecido lá no limbo, no limbo do infinito e focar em outros animes. Mas agora eu quero saber de você, o que você disse tudo? Tá empolgado por esses novos episódios? Comenta tudo aqui embaixo pra você jogar o ler e responder o seu comentário. E se você gosta do mundo dos animes que é sempre tá por dentro de tudo, já se inscreve aqui no canal, não esquece, toda semana eu trago vários vídeos aqui no canal. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho. E se você quer ter acesso ao grupo da WhatsApp e ainda por cima ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Um muito obrigado a todos os membros do canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!